Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel. Eu vim falar pra vocês detalhes e tecidos. Esse modelo aqui a gente já tem vídeo também no canal. Entrou em contato comigo uma cliente que ela queria tirar esses botões, tá vendo? O tecido dele é um malha, malha canelada, por sinal, uma malha muito boa. É uma malha mais grossinha, uma malha mais grossa, tá? Não é aquela malha fina, não. Entrou em contato comigo uma cliente que ela queria tirar esses botões, tá vendo aqui? Pode ser a sua dúvida também. Então, eu tô passando aqui pra já esclarecer. Se você quiser tirar o botão do vestido, eu já tenho o vídeo dele aqui, tá? A gente já tem o vídeo dele. Eu tenho dez cores diferentes desse mesmo modelo. Se você quiser tirar esse botão, não tem problema, tá? Você pode tá tirando que ele não vai ficar marcado, tá bom? Você pode tá tirando, sim. Não esquece de deixar o seu joinha. Se tiver mais dúvidas, entre em contato no WhatsApp, tá bom? Nós somos de São Paulo, envio pra todo o Brasil. Olha aí o modelo. Se quiser tirar o botão, você pode tirar, tá? Que esse botão é fake. Ele não tem abertura, tá bom? Beijo, meninas. Até o próximo vídeo.